E de manhã quando eu acordo, a tua presença me traz alegria, a tua presença sacia-me Eu não sei com que propósito você chegou aqui nesse lugar Mas é perceptível que esse ambiente está debaixo de interseções De propósitos, de pessoas que subiram um monte, que fizeram campanhas E eu quero que nesse momento você esqueça de tudo aquilo que te atrapalha Eu quero que nesse momento você entre na presença, mas como assim, Cailane, nós já não estamos na presença assim Mas eu quero que você se conecte Não olhe para mim, não olhe para o que a Cailane faz Porque a Cailane é apenas uma portadora, um instrumento da mensagem urgente que o Espírito Santo tem para vocês aqui nessa noite Eu quero te dizer que as coisas do mundo nunca vão saciar a tua alma Enganosso é o coração que diz, eu vou para o mundo para eu ser feliz Mas mentira, você vai para o mundo e vai ser destruído lá Porque o mundo é um lugar vazio Mas eu quero te dizer que não importa quantos vazios existem no teu coração Eu quero te dizer que nessa noite esse vazio pode ser preenchido pela presença de Deus A presença de Deus pode te saciar de tal maneira que você não vai querer mais nada nessa vida Apenas viver na presença dele Se você está triste, se você anda triste, cabisbaixo, angustiada Eu quero te dizer que a presença de Deus hoje vai preencher o teu coração Você vai sair daqui mais leve, você vai sair daqui cheia Você vai sair daqui reabastecida Não, 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 porque a Cailane faz alguma coisa Mas é porque a presença de Deus está aqui nesse lugar E eu quero que você cante essa canção Com toda a verdade que existe no teu coração Você vai chamar pela presença de Deus nos teus dias Você vai clamar pela presença de Deus na tua vida todos os dias Quando você acordar, não Você não vai olhar pro celular Você vai pedir a presença dele Canta comigo Eu poderia estar em qualquer outro Mas tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Diga Tentei me esconder Com medo de não viver Mas tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Diga É que essa asa pegou fogo e não se consumiu E amor E o meu coração queimou Que um dia enquanto a glória fale mais que eu É que essa asa pegou fogo E a voz que saiu dele um dia me atraiu Que um dia com Tua glória, um dia com Tua glória vale mais que mil Vale muito mais do que em qualquer outro lugar Eu poderia em qualquer outro Mas Tua glória, a Tua presença me atraiu até uma de um Com medo de não, mas Tua glória, Tua presença me atraiu E o levanta a mão e diga É que essa aça pegou fome e não se consumiu E a voz, o meu coração queimou Que um dia com Tua glória vale É que essa aça pegou fome E a voz que saiu dele um dia E o meu coração queimou Que um dia com Tua glória, um dia com Tua glória vale mais E a voz que saiu dele um dia com Tua glória vale mais Essa aça pegou fome e não, 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 não Alta rindo Não me vejo Existe uma palavra profética sobre os jovens da nação brasileira Existe uma palavra profética liberada sobre a minha geração Existe uma palavra profética sobre a minha vida e sobre a minha geração Levíticos 6 E a chama arderá continuamente sobre o altar E essa chama não vai se apagar Sobre a juventude brasileira Sobre a maleur Eu profetizo Essa chama não te apague, não te apagará Tira um cara do chão Essa chama não te apaga Essa chama, não, 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 não Essa chama Essa chama, não, não, não Essa chama Essa chama não se apaga Essa chama Esse fogo Come em atos dois Vai, Espírito Vento dos quatro cantos Desse mundo Venha sobre nós Quem fala em língua Fala em língua Renova Jesus Renova Jesus Renova as línguas Renova o dom Renova 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 Renovo 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 Olha o renovo Olha o renovo Olha o poder Olha Essa chana Essa chana Essa chana Essa chana Ela é barabaya, chana Ela é barabaya, chana Ela é uma derretua, churicã, caraca E o fogo arderá Sobre o lante Eu profetizo Sobre a unadeu Que vocês viverão dias extraordinários Quem não é batizado Com língua de fogo vai ser Quem tá precisando De cura Recebe cura Recebe renova Essa chama não se apaga Não, não faz que apaga Não, não Arrependimento Arrependei-vos Pois é chegado o reino de Deus Arrependem-vos Arrependem-vos Dos vossos pecados Quebrantamento 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 Quebrantamento